E aí Olha só isso, o tamanho de garoto Não pode sair, não, não pode Eu tenho que ser pequenininha Tem que ser com a tigurinha Fica agarrada Raje Raje Mariana, é o pé de Mariana Para não ter uma foto linda Dolly Ah, não, você está filmando Garoa 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 Rana e Ludmila Ludmila É para mostrar a Melisa Gaia Maria Onde é a Ganaíra É o gatinho Aqui É o gatinho 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 Galinha, você não filmou ainda A galera não Eu fumei a N, meu beijo Minha mãe vai ficar de Mariana E cadê? Mostra aí o chocolate que está indo Cadê? Ele está embaixo de você Eu vou jogar ali, dá mais fio. Vendas mais fio, viu? Ei? Fio. Eu vou jogar um cachorro na piscarinha. Eu vou jogar um cachorro na piscarinha. Eu vou jogar um cachorro na piscarinha. Eu... Eu vou jogar um cachorro na piscarinha. Eu vou jogar um cachorro na piscarinha. Uma massaico da casa de chamaria. Eu vou jogar uma maca, sua mãe ainda. Linda que vai morar na Caizouro. Boa, 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 boa